Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui trazer uma grande novidade pra vocês, tá? Vamos ter uma live de passo a passo, olha que legal! Então, eu e a Lu desenvolvemos uma peça, é uma peça básica, sim, mas básica vende bastante e você pode fazer com essa peça básica vários modelitos, né? Colocar sainha, deixar sem sainha, colocar gravatinha, então é uma peça que vende muito agora no inverno. E eu e a Lu desenvolvemos juntas essa peça. Então, a Lu tá trazendo o passo a passo pra vocês aqui nesse vídeo, né? No decorrer desse vídeo, ela vai trazer o passo a passo e eu, no sábado, dia 22, às 19 horas, marque bem, dia 22 de maio, às 19 horas, voltar com você fazendo o passo a passo, uma live de passo a passo com a Sheila. Vou tá fazendo esse passo a passo, mas em uma live. Maravilhosa! E você que participar dessa live comigo, você vai ganhar a modelagem completa desta maravilhosa peça. Quando eu digo a modelagem completa, é completa mesmo. É do RN a 11, mais os tamanhos especiais. Porque só a Mimania desenvolve as modelagens que vestem do mini ao gigante. Todos os bebês de quatro patas. Então, você que participar dessa live, você vai ganhar esta modelagem completa. E o melhor, tudo em impressão fácil. Então, não fique de fora e venha participar dessa live com a gente. É dia 22, agora, sábado, dia 22 de maio, às 19 horas, tá? Segue daí, Lu. A Lu vai trazer o passo a passo pra vocês dessa peça agora. Já pra vocês irem vendo como que faz a peça, pra vocês verem como é facinho e rapidinho de fazer. É uma peça que vocês vendem em bazares, vocês vendem pra lojas, vocês fazem em alta escala. Porque ela é muito rápida de fazer e vai poucos materiais. Então, vale muito a pena. Segue daí, Lu. É com você, querida. Oi! Então, a gente vai fazer essa beige patch, essa capinha aqui. Ela é inteirinha, tá? Ela não vai ter emenda de peças aqui nenhuma. Então, vai lá inteira, tá? Eu fiz nessa daqui. E vou usar o soft. Vou usar esse soft vermelho estampado e esse azul aqui. Por quê? Que daí a pessoa pode usar dos dois lados, tá? Aqui, ó. Ela vai usar no liso. Eu fiz com botão de pressão. Mas você pode usar velcro também. Tá? Aqui diz pra botão de pressão. Mas pra quem for vezê pra venda, pra colocar em pet shop ou nas feirinhas que nem eu que tô fazendo, ó. O ideal é de velcro. Eu coloco o botão só se o cliente pedir mesmo. Então, vamos cortar a peça. Daí já mostro pra vocês. Quando eu faço o duplo, que é a peça igual, o que que eu faço? No soft eu consigo fazer isso. Colocar uma peça. Eu já cortei em cima da outra peça. E vou cortar. Cortei do lado... Risquei sempre do lado a vez, tá? E agora eu vou colocar direito com direito. E agora vai ficar assim, ó. A gente vai ajeitar bem aqui. Daí eu vou costurar. Então, tá aqui a peça cortada duas vezes no tecido, né? Você pode usar só o tecido principal aqui. Aqui um forrinho liso vai de vocês. E o velcro, tá? Então, ela é uma costura só. Então, eu vou deixar uma abertura aqui embaixo. E vou costurar a largura de um centímetro. Pode ser, ah, mas eu não consigo costurar assim, nas curvas, ficar certinho. Tem esse guiazinho aqui, ó. Um imã. Você coloca ali a largura de um centímetro. E ele vai te ajudar, tá? Depois eu mostro pra vocês bem certinho. E ele vai te ajudar. E ele vai te ajudar. E ele vai te ajudar. Feito isso. Eu vou dar uns piques aqui nas curvinhas, tá? Porque na hora de desvirar, vai ficar melhor, não vai ficar empatossado. E aí... E aí... E aí... E aí... Na verdade, eu gosto de dar pique em todas as curvas. Daí, na hora de você fazer o pescoço. Daí, na hora de você fazer o pescoço, vai ficar mais bonitinho, mais ajeitado. Feito isso, nessa parte aqui que sobrou, eu vou desvirar ela, tá? Vou pegar lá em cima, ó. Vou pegar lá em cima, ó. Vou pegar aqui em cima, ó. Vou usar mais do pescocinho, tá? Onde abraço o pescocinho do pet. Desviro e vou puxando. Desviro e vou puxando. Puxo tudo por essa abertura. Pode usar uma chave de fim do pateu ciliar, pra empurrar elas fora tudo. Vamos lá. Achei. É o presente de chip. ... Deixe, acima marca também recognized... Essa pronta aqui. E agora, eu vou ter esse contato de noelha. Se acaso não for pra usar dos dois lados, vocês podem colocar a etiquetinha aqui nessa aberturinha, tá? Mas, se acaso é uma peça que vai usar dos dois lados, eu aconselho a colocar a etiquetinha. Então, esse é o pezinho aqui, fica bem certinho a costura, tá? Vai ficar tudo por igual. 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 Vou misturar o velcro. Em cima, eu tô costurando com linha branca. E embaixo, eu tô costurando com a linha azul, tá? Terminando aqui, depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Então, a peça ficou assim, tá? Costuradinha. Ó, porque, ó, azul embaixo, tá? E aqui na parte do vermelho, coloquei vermelho embaixo aqui, ó. A costura e o branco em cima aqui, tá? Então, gente, viram como a peça da Lu ficou maravilhosa? Então, eu aguardo vocês pra nossa live dia 22, às 19 horas. 22 de maio, às 19 horas, lá na nossa página Animania Pet Molde. Eu aguardo vocês pra gente tá fazendo essa peça no nosso passo a passo. Eu vou estar com vocês. E vocês que participar dessa live irão ganhar a modelagem completa dessa maravilhosa peça. Obrigada, Lu. Beijo, gente. Fique com Deus. Beijo. Tchau, tchau.